Música Hoje nós vamos apresentar uma edição especial do Jornal da Unifra. Estamos no Centro Desportivo Municipal de Santa Maria. E você é o nosso convidado para conferir como foi a 26ª edição da Feiesma. Fique com a gente. Música Aqui você vai conhecer o Espaço Reciclagem, a Feira da Gare e as diversidades da gastronomia. Além disso, vamos acompanhar o trabalho da assessoria de imprensa, o Cine Feiesma, atividades culturais e outras atrações. Música Quem passou pelo Centro Desportivo Municipal durante a 26ª edição do evento pode conferir uma programação variada. Um ambiente para negócios, cultura e lazer. Este espaço, por exemplo, foi de dar água na boca. Por aqui o público encontrou diversos produtos coloniais. Já para quem esteve interessado no setor metal mecânico, também não faltaram atrações. Além disso, havia estandes voltados para a área de ensino, saúde, segurança, decoração de ambientes, exposição de veículos e muito mais. A Feiesma, dá para se dizer que já está consolidada como uma multifeira maior do estado, no interior do estado. Então, está consolidada na cidade de Santa Maria e na região. Além dos expositores que vêm de outras cidades expor na Feiesma, o público visitante também tem sido cada vez mais diversificado, vindo de outras cidades do estado do Rio Grande do Sul e fora do estado. Para a organização, a Feiesma, que contou com mais de 400 estandes, é vista como uma oportunidade de negócios, que podem continuar mesmo depois do encerramento da feira. É uma boa oportunidade de prospecção de clientes futuros e também das pessoas saberem qual é a potencialidade da nossa cidade. A gente tem dito que, principalmente o setor industrial, que é uma área que as pessoas não têm muito conhecimento, os próprios expositores se impressionam em saber que na mesma cidade há fornecedores das suas necessidades, tanto nessa área metal mecânica quanto na área de software. Então, é uma oportunidade das próprias empresas expositoras se conhecerem e se transformarem em clientes, fornecedores. Assim também o público de fora que vem a Santa Maria, seja no setor da saúde, também potencialidade em equipamento, de diagnósticos, que às vezes as pessoas não têm noção e vão a Porto Alegre. E Santa Maria já tem essa condição de atendimento, essa capacidade. Eu acho que essa é a oportunidade. Por isso que a FEISMA se solidifica, ela vai construindo essa imagem de uma feira de negócios que oportuniza essa prospecção futura. E quem participou do evento gostou do que encontrou por aqui. Está maravilhosa, tem bastante coisa para a gente admirar e comprar. Achei bem legal, tem bastante coisa para todos os gostos, para todas as vontades. É legal, atende todos os públicos. Eu estou achando muito bem organizada a feira. Em si, ela é bem diversificada. Tem diversos segmentos que estão expondo aqui. Estou achando muito boa. E no Telejornal de hoje, você vai conhecer algumas dessas atrações. Este ano, na FEISMA, o Espaço Unifra apresentou um estande institucional com foco na inovação, conhecimento, liberdade e vida. Através de uma linha do tempo, com fotos de ex-alunos, professores e colaboradores. Mostrou também a trajetória dos integrantes, desde a FIC, Faculdade Imaculada Conceição, a FACEM, Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, até a Consolidação da Unifra, o Centro Universitário Franciscano. Um espaço construído por pessoas que inventam, sonham e que não se cansam de criar. O Museu de Arte de Santa Maria, o MASME, também esteve presente na FEISMA 2011. Foi criado em 1992 para preservar o patrimônio artístico da cidade. Hoje, possui um acervo de 388 obras. O público, que no Centro Desportivo Municipal, pôde apreciar alguns desses trabalhos, feitos por artistas plásticos do Mercosul. O cinegrafista Maurício Stok e eu chegamos aqui no Espaço Reciclagem para conhecer mais sobre o que este estande está apresentando para o público da FEISMA. Estamos aqui com a Cristina Meirelles, ela vai nos contar mais sobre o trabalho que este estande está mostrando para o pessoal da FEISMA 2011. Olá Cristina, tudo bom? O que o Espaço Reciclagem está mostrando para o pessoal da FEISMA 2011? Este espaço foi cedido pela Prefeitura, para todas as associações, e de reciclagem de Santa Maria. Então aqui nós pudemos contar com o que? Com trabalhos de pintura, de tecido, de papéis, de reaproveitamento de latas, de pete, de lãs, de restos de calças de brim, de meias. Ah pessoal, é tanto material que a gente pode ser aproveitado. Até o Natal de Santa Maria vai ser também tudo de pete, que vocês podem ver depois aqui, que está exposto bem na nossa estante daqui. É uma afinidade de produtos que podem ser reaproveitados. Muito obrigada, bom trabalho! Francine Bojink, onde você está? Estamos no Espaço Kits, um exemplo de que a FEISMA é realmente uma multifeira para todas as idades. Por aqui, a criançada teve diversão garantida. Maquiagens, penteados e tatuagens estiveram entre as atrações deste ambiente. Além disso, havia também um lugar reservado para soltar a criatividade, com pinturas e desenhos. O Pavilhão de Agricultura Familiar trouxe uma grande diversidade gastronômica. A FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, apoiou esse setor que expôs vinhos, cucas e doces de várias cidades do estado. Depois do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre a 26ª edição da Multifeira de Santa Maria, a FEISMA. Nós já voltamos! A FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura A FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Oi pessoal, sou o Benjamin, estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Para desenhar a vida é preciso nascer Para viver a vida é preciso saber Saber amar, dar carinho, fazer acontecer Colorir a vida é renascer Doação de órgãos, pinte essa mensagem O Telejornal da Unifra está de volta. Hoje o nosso programa é sobre a FEISMA 2011. Acompanhe agora como é o trabalho de assessoria da FEISMA em parceria com o curso de jornalismo da Unifra. Durante os nove dias de feira, as pessoas puderam acompanhar a programação da FEISMA 2011, através do site e das redes sociais. A jornalista Sione Gomes nos contou como é o trabalho da assessoria de comunicação. A ideia da assessoria, como em qualquer evento, é facilitar o fluxo de informações. Tanto do ponto de vista de levar para a imprensa, Estão sendo emitidos releases diários, principalmente com foco mais direcionado para as programações. Tanto programação cultural, quanto empresarial, cine-clube e a programação do pavilhão da moda. E também a ideia de dar o retorno pós o evento, no sentido de o que está acontecendo aqui, também ser divulgado. Então, com isso, estamos trabalhando, principalmente com o jornalismo online, o site aqui da FEISMA, também com vínculo com a agência de notícias da Unifra e Twitter, também estamos trabalhando, alimentando o Twitter com essas informações. Além disso, 41 acadêmicos do curso de jornalismo da Unifra puderam unir a teoria à prática, que trabalharam como voluntários na Rádio Feira, no Cine Feisma e também na assessoria de comunicação, publicando textos e fotos para o site da Multifeira. O acadêmico de jornalismo Tarso Negrini nos falou um pouco da experiência de poder trabalhar na assessoria da feira. É uma área que eu gosto, uma área que eu me vejo trabalhando, então, assim, para mim a experiência é muito grande. É o segundo ano que eu faço a assessoria de comunicação da feira, então, para mim, é a melhor coisa. Eu gosto de estar aqui dentro e eu gosto de escrever, então, para mim, é bom. A Multifeira de Santa Maria contou com um ambiente climatizado para quem gosta de cinema. O Cine Feisma exibiu uma série de filmes e curtas-metragens de Santa Maria e da região. A sala recebeu o nome Sérgio Assis Brasil, como forma de homenagem ao cineasta santamariense. Pensou em feísma? Pensou em diversão? Ao passear pelos diversos estandes da feira, você vai encontrar os símbolos, o migo, o migo e a amiguinha. E também o teatro itinerante. Olá! Tudo bom? Como é o trabalho de vocês aqui na feira? O que vocês estão apresentando para o público? Bom, nós estamos com a companhia Armazém, com 11 atores, fazendo uma trupe do Oriente. Passeando pelos estandes da feira, intervindo com o pessoal, trazendo animação para as pessoas que conhecem a feira, que vêm passear na feísma. A trupe se chama Tribufu, que conta com esses personagens do Oriente. E nós vamos pelas feiras, pelos estandes, abordamos as pessoas com mais variados tipos de brincadeiras, de situações do Oriente. personagens árabes, personagens chineses, eu sou um russo. E aí cada um chega e aborda as pessoas e leva elas para essa brincadeira, envolve elas nessa brincadeira toda durante a feira. Muito obrigada! Bom trabalho! Vidiana Betega, Feísma 2011, Telejornal da Unifra. Durante os nove dias do evento, os visitantes puderam conferir o momento fashion. O espaço foi destinado para os empresários lojistas de Santa Maria, mostrarem as tendências de cabelo, maquiagem e moda para o verão 2012. A Feísma conta com diversos estandes para agradar todo tipo de visitante. Estou aqui com Elane Parzanello, que vai nos contar um pouco mais sobre o estande da Feira da Gari. Olá Elane, tudo bom? O que o estande da Feira da Gari vai apresentar para o público da Feísma 2011? Nós estamos aqui com vários trabalhos de artesães, né? Cada artesã faz... Eu faço crochê, trabalho com enxaval de bebê, deitendo a colega, o material em caixinhas, o biscuit. Nós estamos com trabalho em tecido, com vários tipos de trabalho, né? Já para o Natal também. Isso aqui vai estar tudo na feira agora, que a nossa feira vai ser dia 20 de... A primeira feira vai ser dia 20 de novembro, a partir da 1 hora da tarde, com shows, mateada, artesanato. Vai ter a parte da alimentação também, com vários eventos, né? A gente vai esperar todo o público lá. Estamos aqui divulgando e fazendo as inscrições para os novos artesães. Quem quiser mais informações para participar desse projeto, procura quem? Procura a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Educação, ou nós, né? Que nós estamos com uma equipe de artesães. Daí eu posso deixar o telefone, que é 3025-7300-9969-850. Pode falar comigo também, Elaine, né? E a gente está fazendo as inscrições, está aberto para todos os artesães, que é um momento para eles divulgarem cada um o seu trabalho, né? Santa Maria tem vários tipos de trabalho lindo, e as pessoas não estão tendo, às vezes, oportunidade de mostrar, né? Obrigada, bom trabalho. A Francine Boijin, que está no Espaço Cultural da Feísma. Francine, o que você vai nos mostrar? Agora, quem se apresenta no palco é a banda Roxane. E durante os dias da Feísma, várias atrações culturais podem ser vistas aqui na Praça de Alimentação. Fique agora com mais um pouco do som desta banda. O Jornal da Unifra fica por aqui. Se você quiser se comunicar com a gente, envie um e-mail para telejornal.unifra.br. Esperamos que você tenha gostado da nossa cobertura especial da Feísma 2011, a Multifeira de Santa Maria. Até a próxima segunda. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri